O Grêmio saiu na frente com esse gol de Ivaldo. No segundo gol do Grêmio, Caio ganhou do beck na velocidade e chutou. O goleiro Márcio rebateu e Renato não perdoou. O Grêmio 2, comercial 0. Os meninos gaúchos mandavam no jogo. Caio deu um lindo drible no beck e arriscou. A bola bateu na trave e no rebote o próprio Caio continuou. O final do Grêmio 3, comercial 0.